E aí 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 Se calentarem, peço em todo Vou dizer que eu te levando Pando atrás, o que você vai entender Como é que você não faz a mim? Pando atrás, o que você vai entender Se calentarem Falei, boa noite Essa é a série de músicas no nosso último disco O title é White Fishes E hoje a gente toca aí Começa a levar umas músicas no nosso próximo disco E o nome dessa é Felicidade Incondicional E aí Canção, se tem E aí Vamos cantar, vai cantar, continua, ainda quer dizer Escantar essa canção A vida agora Eu sempre me surpreendi E agora Sério, a gente não me surpreende E quando eu ensino tanto assim E eu me surpreendi É a такая E isso é uma coisa Até. E eu também é uma estrela A piorou São novos E eu mesma é uma espécie do som E eu ộ O direito da mente tá tudo mais bom, tudo bem, só que vai ser feliz E fundamentalmente o direito da mente tá tudo mais bom, tudo bem, só que vai ser feliz Seis o batim, com o que só mal Vamos cantar uma canção Corretiva como as vidas devem ser Vamos cantar essa canção Mas por agora Primeiro, segundo, segundo, de que o mundo é bom Quero hoje em suas esperanças Viver o joão Viver o brilho da terceira Viver o brilho dos fornais Se não se sentou pro mal E com bandeira Quero hoje em nós é de trás E o mundo reutilizas Viver o joão Em nossas mentes Em nossas mentes Viver o brilho dos fornais Viver o brilho dos fornais Diretiva como as vidas Viver o brilho da terceira Viver o brilho dos fornais 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 O que é isso? Você também vai ser bem assim Eu vou deixar de me ser bem assim Eu não vou deixar de me ser menor Eu sempre de me dar um dia Ele sempre foi outro lado Eu antes de me esquecer Ele sempre foi outro lado Eu nunca perdi Eu sempre sempre Eu sempre de me sentir Eu sempre de você Eu sempre de me sentir Eu sempre de me sentir Eu sempre de me sentir Que eu preciso, agora, nos cantando com o seu nome Eu não sei o que eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu vou ser você, o que eu preciso Eu preciso, eu preciso A CIDADE NO BRASIL 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 Um mundo mais velho, tudo certo, que eu não tinha mais que eu recebi Eu não sei se eu não vou continuar a peça Eu não sei se você não me lembrar de eu a tua pessoa Eu não sei se eu não me lembro de mim Eu não sei se eu não me lembro de mim Eu não sei se eu não me lembro de mim Desculpa, desculpa, desculpa Pô, aí, pô, foi muito valido que a chance de tocar com a pelvis autonômica. Espero que se reviram, espero que quem gosta da gente tenha conseguido gostar da pelvis e quem gosta da pelvis, não fique muito longe da porta para a gente tocar. Obrigado, coração. Então, vamos te falar agora, a 15, com isso, eu preciso ir lá. A 15, com isso, eu preciso ir lá. A 15, com isso, eu souostenível mas um pouco. Sai com minha, copros, até morrer, depois? Vim o chocolate, como eu acerro a mão. Chega em casa, me apete, Baltimore, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E ela não quer que isso tenha salado. Eu não quero que isso tenha salado. Música É só um tempo que você é um nó O que você tem é umегante, não precisa ter Você tem que um ser bem testament Onde a mão de mim, é que se me engança o remix Onde que a mão de mim, é que se me engança o remix Onde que você é um nó Trabalho até o jeito que você está先生 Má de uma câmara isla e se não tem... Se você não tiver tanto que eu vou me chamar sobre tudo Só se quis me ensinar por aí o coração Não há nem risco comigo, não há nem risco comigo Não há nem risco comigo, não há nem risco comigo Não há nem risco comigo, não há nem risco comigo Não há nem risco comigo, não há nem risco comigo Então aí, quem segue agora de música nova Não dessa é Urbano e a Dica deles é a primeira vez que eles ficaram tocando ao vivo Eu tô muito perto A CIDADE NO BRASIL 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 Falei, sai bem E se não tem que estar lá, cincuí-lí-lí-lí-lí Não tem que ter medo de ser eu, eu quero que não vá lá, sei bem E se não tem medo, não vai ser assim Não, 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 não vai ser assim Não, 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 não vai ser assim Era antes do que se não lide. Então, nesse lugar, o que o que era do que ele chamou? Ele era do que era afirmar. Desde o que ele era de cima. Mas era o que ele era. Pensa dele, um ser chato do que era. Desde o seu tempo, e não dá a mas no és o que? O que o que ele chamou? O meu pai é um só Mil novembro, até você rubar Não tem amor, é assim também No último antigo, nos levante o meu Deus Sabe o nosso trânsito sem hora por quê Eu lembro do ser o maior dano Eu sou eu como se não vou lá de mim Eu viamente a ver o bem Ele é muito mais fácil Eu tenho o seu divór Ele é muito mais fácil Ele é muito mais fácil Eu tenho o seu divór Uma vez em mim, calma a fé Tudo, tudo, só tem a dor com você Gente, perdi as pernas, vida, por quê? Vem, 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 vem Suas amensão, verdade Que eu tô fora de saudade Só tô viajante, perdoa, perdoa Se ele vir Se ele vir Se ele vir Vem uma dose, me dá pra mim Eu sou eu, vem uma dose Eu sou eu, vem uma dose Vem uma dose, me dá pra mim Eu tenho consciência, eu como insistir Eu tenho a gente, eu tenho a gente 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu até sempre um grande grande teatro Sempre um grande teatro Se você falar pra eu ver que é isso Eu não sei o que vai dar e a respeito Eu não sei Eu não sei o que vai acontecer 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 minimo um ano zero e aí e aí e aí O que é o que é o que é o que é? A gente é o Carmona, a gente toca o dobro de música da Bel, mas com metade do tempo que eu deixo. Mas é uma sensação médica, só um quadro. E eu sou o engraçadinho da Barber, eu sou a música só. Então, vamos lá, de música nova, olha, o que é isso que acontece, hein? Achei que era um jogador, jogador. Música nova. É impossível ser tudo para todos, é o nome dessa música. É impossível ser tudo para todos, é impossível ser tudo para todos. Então, eu me esforço para realizar o que é isso. É impossível, minha vida, minha vida é positiva. E hoje, me trouxe até aqui. E hoje, me trouxe até aqui. E eu posso olhar tudo nos seus olhos. E eu posso olhar tudo nos seus olhos. O que é que eu te faço, é impossível ser tudo para todos, é. E se eu quero tudo para todos, é. Tudo é tudo, 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 é tudo. Vamos lá. Música 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 Música